É isso aí pessoal, e vamos a mais uma notícia, Amazonas sob alerta, onda de fumaça volta a encobrir a cidade de Manaus. Manaus, a metrópole que está no coração da Amazônia, enfrenta uma crise ambiental de proporções alarmantes desencadeada pelo fragelo das queimadas e por uma seca histórica que assola a região. A densa fumaça proveniente dessas chamas continua a envolver a cidade, resultando na degradação da quantidade do ar e na redução da visibilidade em várias áreas urbanas. A onda de calor voltou a preocupar a população manauara a segunda-feira. Essa é a segunda vez que o fenômeno atinge a capital amazonense. No início de outubro, a cidade também foi tomada pela fumaça. A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido alvo de críticas devido à falta de ação efetiva para solucionar esses problemas, apesar de seu discurso de compromisso com a causa ambiental. A situação se torna ainda mais agravante pelo fato de que o estado do Amazonas registrou em outubro o pior índice de incêndios em um quarto do século, agravando os danos infligidos à maior floresta tropical do mundo. A seca implacável também afeta o Rio Negro, que atingiu seu nível mais baixo em 121 anos. Em um efeito cascata, os impactos ambientais afetam também as comunidades rurais e prejudicam os destinos turísticos da cidade. A qualidade do ar na capital amazonense tem sido classificada como péssima, de acordo com relatórios nacionais e internacionais, especialmente nas áreas da Zona Sul, onde os moradores têm registrado queixas recorrentes. É isso aí pessoal, agradeço a vocês pela companhia, já vou pedindo a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, lembrando pessoal, ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço a presença de todos vocês e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.